Que Vontade de Chorar Pra acalmar meu coração Que saudade de você Como dói a solidão Já não posso suportar O desejo de te ver Não consigo encontrar Outro alguém pra te esquecer Quando dei o meu amor Eu vivi na ilusão De pensar que era eterno Meu prazer, minha emoção Meu sonho então Você levou E na paixão Eu me perdi Mas você Nem se importou Se chorei Ou se sofri E eu não sei Como vou curar Toda essa dor De te perder Se eu não posso Te amar Me ajude a te esquecer Já não posso Não posso suportar O desejo de te ver Não consigo Não consigo encontrar Outro alguém Pra te esquecer E na paixão E na paixão Eu me perdi Mas você Mas você Nem se importou Se chorei Ou se sofrer Ou se sofrer E eu nem sei Como vou curar Toda essa dor De te perder Se eu não posso Te amar Me ajude a te esquecer Música Música Música